Olá, eu sou Marina Ponivas, eu sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e eu sou aqui do estado do Paraná. Nós estamos passando por uma situação bastante difícil, não é? Mas nem por isso a nossa luta por direitos pode parar. Por isso que eu estou aqui, para pedir para você se juntar ao Conselho Federal de Psicologia nessa mobilização para garantir a votação do Fundeb ainda nesse mês de julho. Se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação não for votado ainda nesse mês de julho, o Brasil corre o risco de não renovar o fundo para o financiamento da educação básica pública para 2021. E mais, hein? Sem o Fundeb, será muito difícil efetivarmos a Lei 13.935, que estabelece a prestação de serviços da psicologia e do serviço social nas redes básicas públicas de ensino. Mas você não precisa nem sair de casa para pressionar por essa votação, hein? Acesse o site do Conselho Federal de Psicologia, nesse link que está aqui na tela, e envie uma mensagem para o deputado e para a deputada do seu estado e pressione para que votem pelo Fundeb ainda esse mês. Vamos juntas e juntos. Conto com você. Vota Fundeb.